Olá, aqui é o Eduardo Akira e este é o Endorfina Podcast. Um pouco antes de me casar, em 2007, eu dei uma parada geral no triatlon. Parei de treinar, cara. Foi muito louco, Michel, porque foi um ano que eu tive crise de síndrome do pânico. Uau! Não sei se foi um ano que eu estava muito mal profissionalmente, e talvez o esporte... Talvez não, com certeza, o esporte era a minha válvula de escape e eu parei... Você já estava como assessor de investimentos aí, ou estava na consultoria ainda? Não, não. Eu tinha acabado de sair da consultoria e estava empreendendo. Ah, é que você teve uma fase de empreendedor, né? Eu empreendi algumas vezes e dei errado algumas vezes também, cara. E aí eu parei de fazer triatlon e, putz, acho que isso desencadeou várias coisas, assim. Até que eu cheguei e fui no médico, né, depois de algumas crises, eu estava passando mal no trabalho. Achei que fosse morrer, você sabe? É muito louco a cabeça, né? É, muito louco, cara. Faltou o ar, começou a dar dor no peito, dor nas costas, dor em tudo. Falei, meu, eu estou morrendo. Fui para o hospital, cheguei no hospital, minha pressão estava explodindo, estava 20 por 12. Fiz vários exames e não tinha nada. No dia seguinte, tive a mesma coisa. E aí o médico do hospital falou assim, pô, você não tem nada. Acho que você precisa passar por um check-up, faz um check-up e vê o que você tem. E aí o médico, cara, que eu fui, era um médico que me atendia com acupuntura, era um cardiologista. O cara chamava Gabor. Era um cara sensacional, puta cara humano, assim, foi nadador, inclusive do paulistano. E ele falou, pô, Raquira, você está com o início de síndrome do pânico. O que acontece é assim, cara, imagina uma locomotiva, você vem a 400 por hora e você decide puxar o freio. Vai descarrilhar, meu. Você que é um cara que treinou a vida inteira, treinou competitivamente, você não pode parar de uma hora para a outra. Você tem que, pô, diminuir a intensidade, diminuir os treinos, mas, pô, você não pode, né? O seu corpo precisa disso. E aí voltei a treinar, passou, né? Então é muito louco, né? Olha isso, cara. E aí foi em 2008 eu casei, e aí fui regularizando minha vida, até que em 2010 eu montei um planejamento para voltar a fazer um Ironman. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri